Thiago Medeiros, a bola vai ficar com o Edgar Júnior, dominou na área, a chance bateu pro gol! Gol! É do Joinville! Nove minutos do primeiro tempo, na primeira chegada efetiva. Tá aí a pequena torcida do Joinville, representada aqui, a grande torcida do Joinville, representada por um grupo pequeno aqui na Arena Pernambuco. Deu sorte também, a bola desviou no meio do caminho e caiu pro Edgar Júnior, com competência, arrumou e bateu! Tava de frente com o goleiro Júlio César, mandou no cantinho! Ficou com o rebote, jogou outra vez na entrada da grande área, a bola ficou pro Sassá! Gol! É do Náutico! Aos 12 minutos do primeiro tempo! Dois minutos depois, dois minutos, pouquinho mais do que isso, do gol do Joinville, o Náutico chegou ao empate! Uma furada ali no meio, e aí a bola ficou pro Sassá, esperto Sassá! Veja de novo, Renato, Sassá e o chute! Deixou o goleiro em volta, Marcelo Costa, descanteio, cobrado, desvio de cabeça pro gol! Gol! O do Joinville! De novo, Edgar Júnior! Aumentou a torcida do Joinville aqui na Arena Pernambuco! Tá na frente outra vez o time catarinense, reveja a cobrança de escanteio de Marcelo Costa, o desvio aqui na primeira trave, antecipação do atacante Edgar Júnior! É! Ó! E aí